É pessoal, não tá fácil pra ninguém, eu gravei esse vídeo mutado, inclusive eu tô até conferindo aqui Ok, não tô mutado, gravei esse vídeo mutado com 30, 40 minutos de conteúdo Ontem eu fiquei tão amargurado que eu falei, ah, não vou gravar de novo não, é 11 horas da noite Vou gravar amanhã com calma e com mais boa vontade Então a gente tá aqui pra nossa análise da Patch Notes 10.7 Que traz pouco, mas muito nos nossos corações E aí pessoal, aqui é o Joke e no meu vídeo de análise das atualizações 10.7 Eu vou falar um pouco sobre as mudanças que tem muita relação com o competitivo Mas que também tem alguns pontos em comum com a SoloQ Primeiro, a grande mudança do Patch, o que chama a atenção e eu não vou falar aqui É sobre o F2X, vai ter muita coisa sobre o F2X Mas alguns alertas sobre o F2X Primeiro, os pets competitivos estão locados no 10.6 Geralmente quando você tá chegando perto de playoff, o competitivo loca um pet por um tempo Então vai ser o 10.6 Pode ser que o 10.7 apareça em playoffs ou finais dos campeonatos regionais Mas não conte com ver o F2X tão cedo no competitivo Já que é um campeão ultra novo e que tá num pet que não está no competitivo ainda Então ele deve aparecer bastante em soloQ, o campeão tá incrível Mas dá uma segurada A Raj também falou sobre balanceamentos em primade Então eles tão fazendo uma mudança que Faz sentido que toda vez que um time tiver um duo O outro time também tem um duo Isso era algo que eu reclamava bastante quando jogava duo Porque muitas vezes eu tava duo E o time adversário ao invés de ter um duo Tinha jogadores melhores e eles jogavam jogadores piores no meu time Em questão de matchmaking, MMR Era uma das razões que eu não gostar de jogar duo Mas nas filas solo barra duo Agora quando você tiver um duo A chance de ter um outro duo do outro lado é altíssima O que é algo maravilhoso É algo que realmente a Raj tem muito mérito de fazer isso Já que a fila ranqueada tem 10 temporadas E eles ainda fazem mudanças pra melhorar O que mostra que primeiro eles são competentes sim Nesse tipo de coisa quando eles querem Mas é que realmente não tem espaço pra melhorar Enfim, começando com a Akali Akali é um campeão super ultra problemático Por diversas razões Eu diria que ela é tóxico pro balanceamento Existem alguns campeões no LoL que são tóxicos pro balanceamento Akali, Azir, Kork, olha ali embaixo Rumble Irelia Atrox O caso da Akali A Cassadim O caso da Akali é um dos mais tóxicos pro balanceamento Porque depois que ela recebeu o rework O kit dela foi extremamente overloaded Ou seja, tinha coisa demais no kit dela Ela fazia de tudo um pouco e de tudo um pouco bem E eu preciso de tomar água, senão eu vou continuar a aguentar A aguentou quase falhando Então ela faz um pouco de tudo com segurança A única coisa que ela tinha Que era Meio a meio era o começo do jogo Na realidade quando a Akali saiu o rework Até o early game dela era fortíssimo Foi super ultra nerfada Aumentaram o custo das spells Diminuíram o dano Aumentaram o cooldown de tudo Agora você pode ver a smoke embaixo da torre Antigamente você não podia Então assim Já sofreu diversas modificações No entanto A Akali é um champion extremamente popular no League of Legends As pessoas amam Jogar de Akali E visualmente é uma ninja absurda e tal É legal de De ver esse champion no jogo Então A Riot está reduzindo o cooldown da ultimate dela Em 20 segundos No primeiro nível 10 no segundo E nada no terceiro O que é algo legal É algo que faz sentido sim Para a Akali Mas que está longe de habilitar a Akali competitivamente No PBL eles tinham uma mudança Que fazia o E dela É Causar dano mágico ao invés de físico Que seria um bom buff Mas que eles preferiram ir com esse aqui Quando eu falo habilitar competitivamente A Akali já pode E é jogada competitivamente Como um counter pick Ela geralmente vem Para um counter de certas composições E principalmente de certos campeões De corpo a corpo Nas filas ranqueadas A Akali é praticamente inexistente Já que o início de jogo dela está tão fraco E o tempo de cooldown das habilidades está tão alto Que não compensa Para o que a solo kill é hoje em dia Que valoriza pressão E você ter prioridade na sua rota Coisa que a Akali na maioria das vezes não vai ter A Akali ela vai realmente brilhar Quando ela tiver um item dela Que é a Hextech Gunblade E ela for para a side lane Ela for para a rota lateral Como a gente está em solo kill Side lane é terra de ninguém As pessoas morrem do outro lado E o jogo não é coordenado E vale ressaltar Que o ultimate dela estava um cooldown altíssimo Alto demais Dois minutos era muito tempo Para um campeão que só faz praticamente Um item de tempo de recarga Que é um zonias Tipo terceiro ou quarto item Então ajuda a Akali Ajuda Mas de longe não é o que ela precisa Ela vai continuar sendo um counter pick competitivamente E infelizmente na solo kill Ainda não é a hora da Akali Dito que com mais um buff Eles habilitam esse champion Em todos os sentidos O Kork ele segue o mesmo problema da Akali De ser um campeão difícil de balancear O Kork é um dos campeões que menos aparece Na solo kill Se eu não me engano Ele nem tem dado estatístico na solo kill Desse patch no tempo que o patch acabou de entrar Mas se você olhasse patch relativamente recentes Até um tempo atrás ele estava no hip Ele e o galho que está ali embaixo inclusive Quando a gente fala que ele está no hip Ah, está no hip Não existe amostra para analisar o campeão De tão pouco que ele está sendo jogado Então ele continua no hip Rest in peace E vai continuar sim Porque você dá meio segundo de fogo no pacote Que é um momento super especial do Kork Que rola umas 3 a 5 vezes no jogo Não vai resolver o problema Qual que é a grande questão do Kork Competitivamente ele ainda aparece bastante Na realidade Competitivamente o Kork tem uma das melhores taxas de vitória desse ano Já que ele aparece Como um counter pick do 4-5 do blue side Ou do 5 do red side A certas composições adversárias Onde tem pouca ameaça para ele O early game do Kork é horroroso Na maioria das vezes Por mais que ele seja um campeão De alto alcance É ruim sim Ele precisa de muito gold para os itens dele Não tem nenhuma build que é sensacional como tinha antes E você aumentar o pacote O dano do pacote no W É pouca coisa Você está compensando muito pouco esse campeão No entanto Eu entendo o medo da Riot O competitivo foi dominado por Kork e Azir Todas as vezes que esses dois campeões estavam fortes Mas de longe sua mudança é água Está passando água E está tomando banho Porque a água foi e passou E caiu no chão E foi embora pelo hall Galho Ah Não precisa nem de falar que o Kork Competitivamente é muito mais viável Por causa dos gameplays coordenados Você tem teamfights mais calmos Seu time vai esperar Seu time não vai se matar Teoricamente você tem Um jogo mais organizado competitivamente A Kalho Lá é melhor competitivamente Pela side O Kork é pela teamfight coordenada E pelo foco em objetivos O Galho é uma mudança Que faz um pouco mais de sentido nesse patch O Galho Infelizmente Desde que ele perdeu A capacidade de carregar o W dele E flechar pra Dar o taunt Ou provocar O Galho ele ficou Deprimente Eu falei quando essa mudança aconteceu Que essa era uma das piores mudanças Que a Riot já fez Na história do League of Legends Eu deixei isso bem claro Me deixou muito, muito triste Porque eu gostava de jogar de Galho E você tirar algo do campeão assim É muito complicado Mas eu entendo que era forte demais Eu entendo Mas eu não concordo Então A Riot tentou de várias formas Compensar o Galho Uma das formas era Transformando ele num campeão de burst AP Isso não funcionou Então eles estão entregando mais utilidade Onde eles podem Que é na Ultimate Quando você entrega utilidade na Ultimate Você está sendo super cuidadoso Porque é uma habilidade global Mas com um tempo de recarga altíssimo E que não é necessariamente fácil de usar Você tem que pensar e coordenar o jogo Então agora o R dele Passa o escudo mágico do E dele O escudo de Durant Para os campeões aliados Na área que ele castou Por 5 segundos Eu acredito que se você entrar depois No círculo dele Você também ganha Para quem não lembra O R do Galho Na primeira iteração dele Pós rework Ele fazia com que Ele reduzisse o dano Do alvo e na área Então era algo extremamente roubado O Galho era Picar uma competitiva Então agora ele passa o escudo do E dele Para a galera É um escudo de dano mágico Passivo Que é super interessante Eu acredito que isso aqui É algo legal para o Galho Faz com que o Galho Mid Fique um pouco melhor Nas matchups Que ele é jogado Muito popular Contra o LeBlanc E outros campeões assassinos E faz com que o Galho Suporte Tenha um pouco mais de apreço Por parte da população Embora De novo É uma mudança legal Mas o Galho Ainda está longe De ser um pick Forte nesse meta Falando em pick Forte nesse meta A gente tem o Garen O Garen é um dos campeões Mais fortes Que a solo kill Tem faz um tempo Desde que sofreu Os mini reworks dele O Garen Ele está dominando Já que ele é um campeão Tanque demais E causa muito dano Além de ser Ultra fácil de jogar É É um campeão que Querendo ou não Tem uma fase de rotas Ainda muito forte Contra campeões De corpo a corpo Mas Que O que faz realmente Ele estar aqui Sendo super sincero É a taxa de vitória Altíssima Ele está Sei lá Três pets Que ele está Top 7 E é o champion Por incrível que pareça Mais picado no top Na Coreia Isso não faz nenhum sentido Eu sei Então A fase de rotas abusiva E a dificuldade Do adversário De counterplay Parece que esse campeão Seja extremamente forte E é por isso Que ele está tendo O cooldown Da passiva dele Aumentado em 1 segundo Ou seja A fase de rotas dele Do 1 ao 18 Está mais fraca E o Q Que é o acedo decisivo Perdeu meio segundo De movimento speed Velocidade de movimento No nível 1 Mas ele ganha 0.1 No último nível Esse é o tipo de mudança Que as pessoas Às vezes não entendem O quanto que é impactante Vamos lá O Garen O Garen Ele upa 5 skill primeiro Geralmente é o E Isso significa Que o Q dele Só vai ficar melhor Do que era antes No nível 13 No fundo No fundo Ele perdeu O da passiva Que é um 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 nerve gigantesco Mas ainda assim Ok E ele perdeu Do 1 ao 13 Velocidade de movimento Especialmente Do 1 ao 8 Onde a velocidade de movimento Perdeu 0.5 Ah 0.5 É muito pouco Diogo É pouco Mas é a única Coisa que o Garen Tem para chegar Nos ovos dele Ele não tem Nenhum controle de grupo O único jeito De ele chegar É com a velocidade de movimento Então isso aqui é muito grande Pode ter certeza Que a velocidade de vitória Do Garen Vai cair E bastante Essa mudança Parece inofensiva Mas ela afeta E muito Esse campeão A velocidade de vitória Deve cair 1 a 2% Mas deve continuar Ok O Ivan É um caso Completamente diferente E junto com O outro campeão Que a gente vai ter Ali embaixo Ele é um dos campeões Mais Únicos Do League of Legends Em todos os sentidos Já que ele é Super ultra Específico Ele faz Uma função Na jungle Que é um suporte Da jungle Claro E ele controla A jungle De uma forma Também muito Muito Peculiar Então Você aumentar De 10 a 30 De dano Baseado no nível Da spell Que ele upa E reduzir 20 e 10 segundos Na ultimate dele É algo super interessante Isso é um buff gigantesco Mas não é como Se o Ivan Precisasse de buff Como assim Eu não vejo o Ivan No meus jogos Vamos lá Em questão De taxa de vitória O Ivan Está a 1 Vamos lá 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Pets Ou seja Isso equivale a aproximadamente 16 semanas Como top 10 Taxa de vitória Na Coreia No entanto Ele é picado Por 0.92% Das vezes Nem por Ele é picado Em 0.92% Das vezes Sendo que a média De campeões Na selva É 1.38 Então ele tem Metade Da média De um campeão Que é considerado Um campeão Normal Da selva E é banido Muito pouco O que acontece Primeiro Se a taxa de vitória É muito alta Significa que Ou o campeão Está bom Ou as pessoas Sabem jogar com ele E aqui Para mim É mais o segundo caso Porque como ele é Pouquíssimo picado Quem está jogando É main Ivan A gente já viu isso Normalmente quem joga De Ivan É main Ivan Porque é complexo É diferente E tal Quando agrada Agrada muito Então os mains Continuam jogando Continuam ganhando E o resto Dos meros mortais Que somos nós Que não somos Main Ivan Vamos ver Um Ivan A cada 20 jogos E esse Ivan Vai destruir o jogo A gente não vai aprender Nada com isso E vai continuar Perdendo para ele Então não é que o Ivan Esteja fraco Ou forte É uma questão de Pouco Taxa de pique E as poucas pessoas Estão picando Ele Estão tendo muito Sucesso Porque são monos Essa é a Interpretação livre Minha de ouro Disso aqui Então o buff É gigantesco Sim Porque é a skill Que ele upa mais É o E Tá aí Mas o que vai fazer o Ivan Voltar ou não A ser um pique Viável E presente Em tudo Por exemplo O Margarido É um dos caras Que eu joguei contra É um mono Ivan Do servidor VR O cara é mono Ivan Eu já joguei contra esse cara Então assim O que vai fazer o Ivan Ser mais viável Ou menos viável Vai ser Um desses itens de suporte Aqui Pode ser qualquer um deles Pode ser redenção Pode ser grau profano Pode ser Tribular dente Quando qualquer um deles Sofreu um buff Ou alguma runa Maravilhosa Aparecer pro Ivan Ele volta Por enquanto Ele vai continuar Sendo jogado Pelas mesmas pessoas Do mesmo jeito Não vejo tanta mudança Embora o buff Seja gigantesco E pras pessoas Que jogam O buff Foi incrível Pra quem já jogava De Ivan Achou melhor ainda Completamente diferente O caso da Kaiser A Kaiser é o É É Vamos aprender League of Legends aqui Vamos aprender Sobre balanceamento Eu vou ler pra você Os oito campeões Com maior taxa de vitória Do bot Na Coreia É Coreia Então tanto faz Se a BR aqui Cassiopeia Heimer Kog Miss Fortune TK Que é com cena Kindred Twitch Ash Desses aqui Nenhum campeão É popular Em questão de Público Ou de jogo O único campeão Que tem uma taxa de vitória Relativamente alta É a Miss Fortune Que aparece Em um quinto dos jogos Aproximadamente Agora Se você troca De taxa de vitória Pra taxa de pique Aí a gente começa A ver uma coisa Diferente no bot A taxa de pique Maior que existe No jogo É a do Ezreal Ele tem metade De taxa de vitória Mas ele tem 37% Pouco mais de um terço Das partidas Tem o Ezreal na Coreia Seguido Perto Por muito perto Da Kaisa Que tá em um quarto Dos jogos O que isso significa? A Kaisa É extremamente popular Mas Tem uma taxa de vitória Muito baixa E A popularidade É algo que a Riot Claramente usa Pra fazer skin E pra bufar E por isso que eles estão Bufando o E da Kaisa De forma simbólica Esse é o famoso Buff placebo Ah Joko Dois segundos Da diferença Entenda que é a mesma coisa Que eu acabei de mostrar Pra você Ué É a segunda spell Que a Kaisa upa Então ela só vai sentir Realmente Esses dois segundos Nos últimos níveis Próximo do nível 13 É legal É legal por causa da invisibilidade Porque ela pode ter Mais invisibilidade Sim Pode salvar ela Mas é muito pouco Pra viabilizar um campeão Que claramente Só é usado nesse jogo Em jogos específicos Nesse meta Então Fico feliz pela Kaisa É um campeão Que eu gosto de assistir Eu gosto de jogar Mas Ao mesmo tempo É muito pouco Acredito que ela continua Tando no mesmo espaço E é um buff Simplesmente Pra um campeão Ultra popular E que Eles estão trazendo Com Com Dando um up Nesse campeão O Nasus é um caso Parecido com o do Ivan É um campeão Muito único Muito peculiar No que ele faz Muita gente vê o Nasus Como Um campeão Que Praticamente Só farma 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 E aparece com Um bilhão de stacks E ganha o jogo Mas não é bem assim Os Mono Nasus Assim como os Mono Ivan Tem caminhos Pro Nasus E eles tem Entendido Que a melhor Build pro Nasus Não é o tradicional Aperto dos Mortos-Vivos Mas sim O Nasus de Livrinho Runas de Laning Phase E que aceleram O jogo dele Transcendência E Nimbus Cloak Levando Não o tradicional Heal Teleporte E Flash Mas sim Curar E Ghost Ou Curar E Exauste Pera aí Joe Que que é isso? Que loucura é essa? Como ele vai de Livrinho Ele pega a runa Pra fase de Rotas Pra sobreviver E assim como esse Mono Nasus da Coreia Aqui Mostra pra gente Embora esteja Ultrabugado O APGG E eu vou tentar Desbugar aqui agora Talvez bugue mais Como ele mostra pra gente É super viável Ele sai de Rio e Ghost Ou de Rio e Exauste Ou de TP e Ghost Depende do jogo E a build dele Não tem muito segredo Ele vai fazer Uma Força da Trindade Uma Dança da Morte Uma Dança da Morte Um Vizade O Pando mais o Q Depois o W Com aquelas runas Que eu mostrei pra vocês Focando defensivamente Tração de tempo de recarga Armadura e armadura Variando conforme o adversário Claro Então o que ele faz com isso Ele tem um early game Um pouco mais forte Sobrevive E chega no mid game Num momento onde Ele tem muita vantagem O que acontece com o Ivan O Ivan Eu tô com o Ivan na cabeça O Nasus Ele vai ter vantagem Então o cara tem 400 jogos No diamante 1 da Coreia Com o Nasus Qual que é o momento Mais forte do Nasus Ao meu ver Nesse meta Não é o late game Late game é forte sim Mas é o mid game Quando o Nasus Tem de 200 a 400 stacks E ele entra numa fight De mid game Onde o adversário Principalmente os carries Não tem itens defensivos ainda Não tem as bandanas Não tem as banxies Ele consegue usar o W dele De forma muito eficiente Que é a segunda spell Que ele upa Pra ser uma ameaça Nas fights Então tem como fightar de Nasus sim Você não precisa ficar Splitando eternamente É isso que os monos Mostram pra gente E o Gol já ajuda muito Nisso Fantasma Mais o livro Lacrado de Feitiço Mais a Nimbus Cloak Que é o monso de Nimbus Então a mudança no Nasus É aumentar em 100 O rende do W dele E aumentar a redução de armadura Em todos os níveis Em 10% Ou seja O Nasus ele vai ganhar Em todos os níveis Por causa do W Porque vai aumentar em 100 A partir do nível 2 Que é a segunda spell Que ele pega E o E dele Ele vai ganhar também Em todos os níveis Excepcionalmente A partir do 14 Que quando ele começa Alpar o E O E Causar mais redução de armadura É ótimo pro Nasus E o W também é legal No PBE O W ele tava atrelado A O tanto de stacks Que você tinha Quanto mais stacks Você tinha Mais o W Aumentava de alcance Mas a Riot Obviamente Desistiu disso Depois de ver Que era roubado demais É Não acho que o Nasus Vai explodir Em tais de vitória Mas os monos Também agradecem É um campeão Que já tava ok E que agora Fica mais ok Esse aqui Eu tenho que reclamar Porque pra mim Isso aqui é claramente A Riot fazendo A mesma coisa Que elas sempre fazem Que as vezes Não faz sentido Que eles olharam Pra trás de vitória Do Nock E do Talon Que é o campeão Que tá logo abaixo E viram que ela Tá muito alta no mid São dois campeões Que fazem Essencialmente a mesma coisa São assassinos O Talon ele vai jogar Mais o mapa O Nock pode matar A própria lane dele E São campeões Que não são divertidos De jogar contra Quem joga contra Você jogou contra Você entendeu né O Nock é um pouco pior Porque ele não tem Muita conversa Ele é muito direto No que ele faz Mas o Talon também Vamos olhar primeiro O do Nock Então o Nock Perdão Perdeu 1.5 De regeneração De vida E 0.5 De crescimento De resistência Mágica Esse 0.5 De crescimento De resistência Mágica É muito mais relevante Porque você vai sentir Ele nível Após nível E no mid game O Nock Vai perder Muita resistência Isso é ruim Pro Nock mid Obviamente Porque é onde Ele tem mais Experiência Do que na jungle Mas obviamente Isso aqui também Acerta o Nock Jungle Que não tem Problema com ninguém Não quer Só quer paz E farmar Mas vai infelizmente Também ser afetado É claramente Uma mudança Relacionada A taxa de vitória E a frustração De jogar contra E vai diminuir Sim a taxa de vitória Do Nock Mas ele continua Um counterpeak Para muitos Dos magos De controle Do mid Se você não Jogou De Nocturne Mid Você pode até jogar Que você vai ver Que é mais forte Do que parece Bem mais forte Ele tem acesso A mais ouro Mais nível E a fase De rotas De rotas Dele É relativamente Boa Já que ele tem A passiva Que aumenta Ainda o sustain Dele Vai continuar Sendo jogado Mas a taxa de vitória Vai descer Conforme a Red Que é A Riven Ela roubou 1.5 De health Regen Do Nock Mas Riven É um caso Muito atípico É um campeão Que tem muito mono Mas que eu vejo Que tem sumido Bastante Nesses últimos tempos Eles tem muitos Campeões Do meta atual Que são De bons Para muito bons Contra a Riven Ou que são Tanques demais Para ela Que atrapalham O jogo dela Orne Darius O próprio Garen São campeões Que fazem o jogo Dela ser muito difícil O meta também É muito difícil De encaixar a Riven Então mesmo os monos Têm dado uma segurada Na Riven Você aumentar 5 de vida E 1.5 de regen 1.5 de regen Só para você ter Um contexto Também com o Nock Isso aqui Estou fazendo uma aproximação Muito aproximadinha Mas Vai equivaler A aproximadamente Uma pote Na lane phase Da vermelhinha O que é decente Tem também Depois do jogo Depois da lane phase Então é decente Mas ainda está longe De ser algo Que Assim É incrível É maravilhoso É algo Como eu falei Decente Mas não vai habilitar A Riven De forma nenhuma Esse sim É um nerf Grande no Talon O Talon É um campeão Que domina As filas ranqueadas E que está na maior parte Do meu Zé Tetra Porque Assim como o Fizz E assim como a Ary Ele é um assassino De fácil execução Mas o diferencial Do Talon É que ele é Muito melhor Em homear o mapa Ele é feito Para rodar o mapa E A única dificuldade Que ele tem É de pegar a primeira Kill Depois de pegar a primeira Segunda kill O Talon consegue Explodir o jogo De uma forma Muito peculiar Então O que eles fizeram Nerfaram Então o dano O dano do W Na ida Em 5 Em todos os níveis Mas aumentaram Não mexeram em nada Na taxa de bônus De attack damage Mas diminuíram muito O dano da volta Ele perdeu 25 de dano Na primeira volta Que vai até 5 Na último nível Nível 5 Da spell E tem um pouco Mais de scale Na habilidade Isso significa Que é muito mais Difícil Para o Talon Do nível 1 Ao 7 Quando ele tem Os primeiros níveis Do W Puxar a rota dele E usar esse W Para matar um alvo Isso aqui é um mega Nerf É um Nerf no Talon Jungle É um Nerf no Talon Medium É um Nerf no Talon Em geral E principalmente Afeta ele Onde ele mais sente Que é Antes de poder pegar A primeira kill A taxa de vitória Dele vai descer Com certeza Mais que a do Nock O Kong Ele tem Aparecido aí Como um campeão Que tem dominado As filas ranqueadas E dominado O League of Legends Para mim Ele já tem status De bonecão Mesmo Um campeão Muito, muito, muito forte E a Riot Decidiu Nervar um pouco Mas bem pouco mesmo Comparado com a força dele Eu acredito que ele continua Ridículo Porque você tirar 2 da passiva dele De armadura Tudo bem Estaca 10 vezes Então Na realidade Você está Tirando 20 de armadura Mas ainda assim É Isso no final do jogo Então não mexe Na fase de rota dele Não mexe na jungle dele No clear inicial Isso aqui é pouco Para o que o campeão tem Ele continua muito forte E o manto de Nimbus O Nimbus Strike Quer dizer Perdeu Até 40 de dano Então é 10, 20, 30, 40 No último nível É spell Com o Kong e o Upa Primeiro Então perder dano Faz sentido Mas a compensação É que você agora Pode colocar na fila De habilidades O WR Do 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 O Kong Então assim Eu falei Fido Estique Isso aqui Eu não sei Minha cabeça Está ficando Meio maluca Já Não compensa Ele continua Sendo nerfado Sim Mas continua Extremamente Maluco O Champion De tão forte Muito 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 Forte Muito Da cima Da média Principalmente No topo Tem um campeão Que vai dominar Por um tempo League of Flashes Até ser nerfado De novo E o Xin Zhao Aumentaram A regeneração Dele nos últimos Níveis Com a passiva Isso aqui é Completamente Ridículo Eu não sei Por que Que esse tipo De mudança Passa Onde Obviamente A pessoa Não tem Idéia Do que Esse campeão Aqui faz Tanto Faz O que vai Acontecer No nível Dele 10, 12, 13, 14 De regeneração De vida O que importa Ele conseguir No early game Uma vantagem Para poder Jogar Essa vantagem Adiante Já que É isso Que o campeão Faz Então Eu fico Completamente Abismado Com uma mudança Dessa passa E eu acho Que alguém Tá Sei lá Aquela pessoa Que eu sempre Falo Tá lá Deixa eu dar Uma ideia Por favor Azeita Minha ideia Aumenta A mais Seguração Da passiva No final Do jogo Mas não Adianta Não adianta Eu acho Descente Pra quem Tá começando A vender Django É um tempo Descente Mas isso aqui É Pra inglês Ver Tá Sobre condicionamento Agora entrando Nas runas O condicionamento Passou pra ter Um tempo De ativação De 12 minutos Ao invés de 10 Isso aqui Me fala Sobre duas coisas Conforme eu já Tinha falado Aqui no canal Condicionamento É uma runa De aposta Você Ou vai pegar Num tanque Mesmo Que vai fazer Armoury MR Vai pegar mesmo Ou Você vai apostar Que vai ter um dragão De montanha Naquele jogo Se tiver um dragão De montanha O condicionamento Vai ficar Ainda mais condicionado Você vai ficar Super condicionado E a chance De isso acontecer É muito alta De ter pelo menos Um dragão de montanha E você ainda pode Critar Na sua aposta E ter 3 dragões De montanha E o condicionamento Vai ser Muito eficiente Então Essa é uma das razões Que eles estão Levando o condicionamento E a segunda Que quando você Passa de 10 Para 12 minutos Você tira um pouco O bônus do condicionamento Do final da fase de rotas Que geralmente acontece Ao redor dos 10 minutos E coloca ele Mais próximo do mid game Que é ao redor Dos 12 minutos É o começo Então você está tirando Um pouco da força De fase de rota Do condicionamento E colocando no mid game Mas ainda é uma runa incrível Quem pegou Vai pegar do mesmo jeito Que é o contrário Do fase de rush Eu vou ler para vocês O fase de rush Continua sendo subóptimo Em campeões de corpo a corpo Até mesmo aqueles Que tradicionalmente Pegaram esse tipo de runa Querem fazer ele ser Mais tentador Para essa galera 30 a 50% De velocidade Em campeões de corpo a corpo 40 a 60% De velocidade Em campeões de corpo a corpo 95% dos campeões de corpo a corpo Não vai usar A fase de rush Vai usar a conquistador E os poucos que usam São o Darius E o Shinzal E as vezes o Jace Vão usar em condições Ultra específicas Do fase de rush Ultra, ultra, ultra Campeões de corpo a corpo No caso né gente Eu acho que a Riot As vezes Ela é utópica demais E as vezes Sei lá Eu não sei como Que isso aqui passa No balanceamento Eu de verdade Não sei como Que alguém aprova isso Porque evidentemente Isso é algo que Não vai resolver o problema E quando eles buffarem Alguma outra coisa da runa Isso aqui vai perder o controle E eles vão ter que nerfar No patch seguinte Pelo amor de Deus Não vou falar de one for all Não vou falar de arã Bug fixes não tem nada Realmente super importante aqui Mas a gente tem aqui As skins Que eu vou simplesmente detalhar São skins que pra mim Deveriam ter saído Tanto do Veiga Quanto da Tristana Antes né Pra aproveitar o hype do TFT A gente tem Essa skin aqui Que me lembra muito Acho que é a caminho de Eldorado Um filme da Disney Que tem um tigre gigante E meio Eldorado style aqui Eu morri de medo desse filme Por causa do tigre gigante Eu era criança né gente Mas o filme é muito bom Muito bom mesmo Muito bom Muito bom Os personagens são incríveis A dublagem brasileira Maravilhosa A skin do Malzahar Que ele tem poucas legais A do Malzahar Pena que tanto o Malzahar Que do Sion Tem muitas skins boas Então Você perde um pouco do valor De uma skin nova Mas as duas são bem legais E a do Malzahar É incrível Nem de falar Olha que Zica E agora a gente tem aqui O maior desserviço da Riot Como assim Diogo? Finalmente deram O Guardião Estelar Para o Rugot O que você está falando Que é um desserviço? É um desserviço Porque isso aqui na realidade Tudo bem Ele tem pantufas Ok Eu entendo isso Mas a Riot Está mentindo para você E você não entendeu Isso aqui não é O Guardião Estelar Isso aqui é o cosplay De Guardião Estelar Significa que a Riot Entregou o que você queria Que era o Rugot Guardião Estelar Mas Te tirou A essência da coisa Ela te entregou um pouquinho Que é um cosplay Só que isso aí É uma desculpa Para ela não te entregar O Guardião Estelar O Rugot Que seria incrível Imagina ele Incrivelmente Guardião Estelar Entregou um cosplay Para te Meio que Te agradar Mas não te deixar Plenamente agradado Eu tenho um duo Que é o EBD Que é Monomem Urgot E ele também sentiu A mesma coisa Que a Riot está Enganando Quem tinha esse sonho Do Urgot Guardião Estelar Então aqui na janela Você consegue ver Que tem eu De Tristana Olhando e tentando entender Por que eles fizeram isso E o EBD de Veigar Muito malvado E muito insatisfeito Porque ele entende Que apesar da skin ser incrível E ele vai jogar com a skin Óbvio Na verdade a Riot Não quer entregar O verdadeiro Guardião Estelar Urgot Entregou um cosplay Então a gente está olhando Na janela Tentando entender O que a Riot quer fazer E com essa analogia Horrível na janela A gente encerra O nosso patch 10.7 Eu tive que gravar Mais de uma vez Porque eu infelizmente Mutei O meu mic Para estar saindo No dia depois Não no mesmo dia Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva Comente Os vídeos são Praticamente diários E eu vejo você Na próxima Tchau 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 Tchau